Quando eu cheguei aqui Quando eu cheguei aqui Meu senhor já estava Quando eu cheguei aqui Meu senhor já estava No meio da igreja ele passeava E quando eu cheguei aqui Meu senhor já estava Um lindo coral de anjos aqui chegou Vieram acompanhando O meu senhor A mesa está posta e não falta nada Quando eu cheguei aqui Meu senhor já estava Quando eu cheguei aqui Meu senhor já estava Quando eu cheguei aqui Meu senhor já estava No meio da igreja ele passeava Quando eu cheguei aqui Meu senhor já estava A essência do amor Ele deixou aqui Esse cheiro suave Vai nos fazer Feliz Tirou do meu coração Todas as mágoas Quando eu cheguei aqui Meu senhor já estava Quando eu cheguei aqui Meu senhor já estava Quando eu cheguei aqui Meu senhor já estava No meio da igreja ele passeava E quando eu cheguei aqui Meu senhor já estava Quando eu cheguei aqui Meu senhor já estava Quando eu cheguei aqui Meu senhor já estava No meio da igreja ele passeava Quando eu cheguei aqui Meu senhor já estava 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 Meu senhor já estava